Olá, eu sou Marina, sou professora da FRJ, professora de economia política, eu sou diretora da sociedade latino-americana de economia política e pensamento crítico atualmente e trabalho também como pesquisadora de um dos grupos de trabalho do CLACSO sobre economia mundial e crise. Então é isso, nesse lindo projeto maravilhoso do Fronteiras do Capital organizado pela Olívia Carolina, só com mulheres participando aqui fazendo as aulas, eu fiquei com a tarefa de falar sobre reestruturação produtiva e bora lá. Para falar sobre reestruturação produtiva, eu queria primeiro relacionar com vocês, né, aqui no roteirinho que eu fiz, eu queria relacionar a reestruturação produtiva à própria reconfiguração capitalista no seu conjunto. Eu acho que esse é o primeiro ponto que é super importante a gente ter claro, que reconfiguração ou reestruturação produtiva fazem parte de uma modificação na forma da acumulação capitalista como tal, né, no conjunto da acumulação capitalista. E historicamente, como a gente sabe, o capitalismo se reconfigurou algumas vezes, em geral, essa reconfiguração vai se dar logo em seguida a crises muito profundas do modo de produção capitalista, que se generalizam para todos os ramos da economia e para todas as dimensões da reprodução da vida mesmo. Então houve crises desse porte ali quando a Inglaterra, na verdade o Reino Unido, perde a hegemonia da produção industrial no fim do século XIX, né, então teve uma crise grande ali na década de 70 do século XIX, 1871, e há uma divergência sobre até quando vai essa crise. A gente poderia periodizar uma crise grande também, que no fundo se estende desde o início da Primeira Guerra Mundial até o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí no meio está a crise de 1929 e está a Revolução Soviética. Podemos pensar também numa crise grande do capitalismo que vai se iniciar ali em meados da década de 60, em 65, 67, e só vai começar a se encerrar em 1979, talvez até em 1982, e vivemos agora, estamos em meio a uma nova grande crise do capitalismo, que como todas e todos devem lembrar, se iniciou, na verdade começou a se precipitar, né, as contradições já estavam dadas há muito mais tempo, em 2007, 2008, com esse estouro, né, que a gente viu em 2008 com o epicentro nos Estados Unidos, a partir inicialmente de uma parte do sistema financeiro que lidava com crédito imobiliário, hipotecário, mas isso vai se generalizar, primeiro para o conjunto da economia estadunidense, aí para a Europa, através do sistema de dívidas europeu, da Europa passa para a China, né, porque a China tem a União Europeia como grande compradora do que ela produz, e através da China vai atingir a América Latina fortemente. Aqui na América Latina a gente poderia dizer que os pontos de inflexão, o principal ponto de inflexão em termos dessa mudança nas transferências de valor está ali por volta de 2011, e o principal ponto de inflexão em termos da visibilidade no conjunto da economia, a gente poderia dizer que 2012, 2013, e essa mudança, né, ou seja, esse desdobramento da economia mundial e esse desdobramento da crise capitalista, são um dos elementos fundamentais para a gente entender os golpes de Estado mais recentes da América Latina, e em particular o golpe de Estado aqui no Brasil em 2016, então deixo isso daí, não é meu tema, mas deixo isso daí para a gente pensar um pouquinho nesses golpes de Estado, porque a própria reconfiguração política, mudança no bloco ou no poder para acelerar uma reconfiguração capitalista que já estava em curso antes e que esteve em curso, inclusive nos governos antes do golpe, ela é necessária, né, esse aceleramento exige uma mudança política para que possa ocorrer, então não é circunstancial que a gente tenha um aumento do fascismo, um aumento do conservadorismo, né, que a gente tenha um governo que tenha a sua cabeça alguém com uma tendência fascista ou neofascista, né, na verdade isso é um traço necessário da reconfiguração capitalista nesse tempo histórico que a gente está vivendo, infelizmente é o tempo histórico que nos tocou viver. Ok, então a crise atual, eu queria deixar aqui um segundo ponto, caso vocês estejam seguindo assim sequenciamente, que eu já falei em vários outros espaços, mas é muito importante frisar que a crise atual, então, ela não é uma crise ocasionada por um vírus, tá, a culpa da crise não é do vírus, é uma doença, né, socialmente determinada, como todas as doenças, a Covid tem determinação social e a crise que a gente está vivendo, ela é, portanto, parte de uma ampla reconfiguração capitalista em escala mundial e ela configura a maior crise capitalista da história, tá, eu vou deixar depois umas referências para quem quiser dar uma olhada em outros vídeos sobre isso, que não é especificamente o nosso tema. Lembremos, então, frisando aqui para a gente poder entrar nas dimensões dessa crise e propriamente na reestruturação produtiva, tá, lembremos que ela é uma crise capitalista, tanto do ponto de vista mais amplo, assim, da gente imaginar, de fato, apreender, né, a contradição entre as relações sociais de produção e as forças produtivas, então, o fato da saúde ser mercantilizada, o fato da pesquisa, né, o desenvolvimento de vacinas ser mercantilizado, o acesso às possibilidades de garantir o isolamento social não existir para a maior parte da população, então, tudo isso vai determinar a taxa de mortalidade e a taxa de covid, de contágio da covid, né, então, a gente vê como as relações sociais de produção capitalistas limitam o desenvolvimento das forças produtivas, né, e ao mesmo tempo, como é o desenvolvimento das forças produtivas capitalista, que leva a gente a ter contato com esses novos vírus, né, que espalha, né, vamos pensar em todo o sistema de aviação, toda a conexão mundial, né, espaço territorial da globalização neoliberal, né, como ela atua também para o espalhamento do vírus, então, a gente está vivendo algo que não pode ser dissociado dessa contradição entre relações sociais de produção capitalistas e forças produtivas capitalistas, inclusive, se a gente pensar no aspecto ambiental da crise que a gente está vivendo, que é multidimensional, tem vários aspectos, e a a dimensão ambiental dessa crise já estava super visível desde muito antes, né, então, um terceiro elemento para a gente pensar é que, do ponto de vista da crise capitalista, ela já estava em desdobramento antes da pandemia, tá, o essencial dessa crise capitalista que já estava em desdobramento antes da pandemia é a reconfiguração produtiva, que seria a reconfiguração na forma das relações de produção, né, de maneira geral, ou seja, tecnologia, organização da produção, inclusive as relações de trabalho, tá, então, a reestruturação produtiva, ela acontece o tempo todo no capitalismo, mas nesses períodos de crise, ela meio que dá um salto, né, e ela, de fato, se catalisa na aceleração dessas transformações, podendo vir a se configurar numa nova forma da acumulação capitalista, uma vez que esse momento de crise, esse momento de transição seja superado, né, conjunturalmente, né, porque as contradições mais estruturais, mais profundas disso não são superadas, elas só pioram. Então, vou compartilhar aqui com vocês, né, acho que esse mapa que eu coloquei aqui, ele reflete muito bem, né, o que, o que a gente tá vivenciando na América Latina do ponto de vista político, né, a mudança no mapa político, então, isso tudo que tá pintadinho em vermelho, eram governos mal chamados progressistas, né, antes, e que hoje em dia a gente sabe que a gente tem governos de direita em praticamente toda essa região, né, isso não tá dissociado da acumulação capitalista, a dialética da luta de classes e a dialética do desenvolvimento capitalista são uma só. Então, espero que dê pra vocês verem mais ou menos, pelo menos, a forma desse gráfico que eu tô colocando, esse gráfico tem a taxa de crescimento do PIB, comparando economias desenvolvidas e economias em desenvolvimento, né, é um péssimo, uma péssima forma de categorizar, porque se coloca o desenvolvimento capitalista como objetivo, mas é assim que as instituições multilaterais capitalistas categorizam, né, eu acho que a gente deve dar outros nomes pra isso, mas o nome que tem na estatística oficial é esse, tá, e aí nesse economias em desenvolvimento foi tirada precisamente a China, porque a China muda totalmente a curva, mas só pra gente ver como essa relação tem um paralelismo, né, então, precisamente quando cai, né, a taxa de desenvolvimento, a taxa de crescimento do PIB relativa nos países centrais, ela tá crescendo nos países dependentes e vice-versa, então é absolutamente necessário, né, pra, pro retorno do crescimento nos países centrais, a diminuição desse crescimento do PIB nos países dependentes, o PIB não é um bom instrumento pra gente entender a dimensão da desigualdade, a dimensão da exploração e a dimensão das contradições antagônicas do sistema capitalista, mas dá pra gente ter uma noçãozinha aqui dessa relação por esse gráfico. Então, coloquei aqui uma frase também pra gente pensar nessa crise, que é aquela coisa que eu sempre falo da cebola, né, a crise tem dimensões mais externas, mais visíveis e dimensões mais internas. Se a gente for olhar pro mais externo, inclusive antes da pandemia, o que que tava dando pra ver? Tava dando pra ver a guerra comercial entre Estados Unidos e China, tava dando pra ver a disputa militar armamentista entre Estados Unidos e Rússia, mais visivelmente, mas no fundo entre Estados Unidos e China também, né, isso tudo era muito aparente, né, essas disputas. Porém, o miolo da cebola é a reestruturação produtiva pra qual a gente tá apontando aqui, tá, o miolo da cebola é essa reconfiguração da produção capitalista. Então, essa frase que eu coloquei, não sei se já deu tempo de vocês lerem, né, é uma frase aí do relatório sobre estratégia de defesa nacional do governo Trump, elaborado pro Congresso, pela Comissão de Estratégia Nacional de Defesa dos Estados Unidos. E eles dizem textualmente que o papel global que os Estados Unidos têm desempenhado por muitas gerações é baseado em um poder militar inigualável e que, no entanto, a margem de superioridade do poder militar tem sido minada em áreas importantes. Essa frase é de 2018 e, de fato, né, aqui eu coloquei uma notícia da China como um risco crescente pra indústria dos Estados Unidos, né, numa afirmação por parte do próprio Pentágono. De fato, do ponto de vista militar, os Estados Unidos perderam muito terreno pra Rússia e pra China entre 2018 e 2019 e passaram a tentar recobrar esse terreno a partir do final de 2019. Não é por acaso que esse ano aqui de 2020 se iniciou com os Estados Unidos bombardeando o Iraque, né, pra matar um general iraniano. Então, a gente tá vendo toda uma remobilização militar dos Estados Unidos, mas tudo isso reflete essa frase que o Pentágono colocou aí no centro, ó, que a China é um risco crescente pra indústria dos Estados Unidos. Isso tudo tem a ver com a reconfiguração produtiva. Então, aqui eu coloquei a medida Kliman, né, que é usada pelo Michael Roberts, da taxa de lucro. A gente poderia pensar em várias outras, mas só pra gente ter uma ideia da taxa de lucro nos Estados Unidos, ó, só uma ideiazinha mesmo. Vejam que cai, né, tem uma queda, né, às vezes ela sobe, aí tá descendo, mas tem uma tendência de queda constante e a partir da crise de 2008, 2009, essa taxa nunca se recuperou, né, então em outros períodos de recessão a gente tem a queda das taxas de lucro, que é o que tá em azulzinho, né, logo antes da recessão e depois um crescimento da taxa de lucro nessa recuperação, né, quando vem logo depois da crise, vem uma reconfiguração capitalista, o ciclo de recuperação. Nessa crise que a gente tá vivendo, a gente ainda não teve isso. O que a gente vai ter agora, e muito catalisado pela pandemia, é um grau de concentração e centralização do capital que vai aumentar muito a taxa de lucro de alguns poucos conglomerados, né, transnacionais, mas a gente ainda não tá vendo uma recuperação econômica. Então, de fato, a gente tá vivendo, do ponto de vista econômico, a maior crise capitalista da história, tá? O pouquinho que se recupera nos Estados Unidos, esse outro gráfico dá pra ver a contraposição, tá em verde a proporção da renda que se destina ao pagamento de salários e em azul a proporção da renda que vai para lucros das grandes corporações. Então, a gente vê que o lucro da grande corporação vai ser retomado em alguma medida com base na diminuição de salários da classe trabalhadora, tá? Então, vamos falar de transformação produtiva, que é o que vai viabilizar esse aumento tremendo da taxa de lucro, tá? Seria prudente a gente recuperar o fato de que o capitalismo tá sempre se reconfigurando e que houve, como eu mencionei, várias outras reconfigurações produtivas, transformações produtivas relevantes na história do capitalismo. Então, a gente pode pensar no surgimento da própria revolução industrial, né, como essa primeira revolução industrial vai se passar pra mais, vai se espalhar pra mais países. Então, o surgimento da revolução industrial ali no século XVIII, depois no fim do século XIX, a gente tem vários países que viriam a ser os países centrais, tendo realizado a revolução industrial, a gente tem a primeira revolução industrial, ela teve focada na questão da máquina-ferramenta, né, do desenvolvimento de maquinaria. Aí, depois, a gente vai ter um salto muito grande na força motriz, com energia elétrica, e a partir da década de 50, a gente começa a ter um novo processo de modificação da base tecnológica da produção capitalista, que vai permitir uma reorganização total dessa produção, que seria o que é conhecido como revolução eletroeletrônica, ou revolução da microeletrônica, que está associado a essa capacidade de transmissão de informações, né, a organização do processo produtivo do ponto de vista informacional. Então, se desde a década de 20, da década de 30, o desenvolvimento histórico da revolução industrial já tinha permitido uma nova organização das relações de trabalho, explorando mais a classe trabalhadora, através, por exemplo, do teilorismo, que vai medir o tempo necessário para realizar cada tarefa e tentar otimizar esse tempo para maximizar o lucro da classe capitalista, ou do fordismo, que vai tirar totalmente, né, o teilorismo já faz isso, mas o fordismo vai tirar totalmente da classe trabalhadora a capacidade de controle sobre o seu próprio processo de trabalho, porque é a esteira mecânica que vai dar o ritmo do nosso processo de trabalho, então tudo isso vai decepando a classe trabalhadora, dessa unidade que é especificamente humana entre teoria e prática, né, dessa teleologia, dessa nossa capacidade de projeção sobre o que a gente quer fazer, porque cada vez mais o processo produtivo sai do comando da classe trabalhadora, sai do controle da classe trabalhadora. Com a crise da década de 70, o capitalismo vai precisar se reconfigurar no sentido de flexibilizar a produção, que aqui quer dizer esse nome bonito que o capitalismo inventa, né, é tentar fugir da crise de superprodução tentando, na maior medida possível, adaptar a produção à demanda, né, então vai se iniciar um período de tentativa de organização logística da produção para não se ter nenhum estoque e de tentativa da flexibilização de todas as etapas da produção para garantir isso. Esse período, em termos de organização das relações de trabalho, que ficou conhecido como toyotismo, e ele precisa de uma base tecnológica nessas tecnologias de informação que eu estava falando, porque senão não é possível organizar a produção dessa maneira. Isso daí vai caracterizar as novas relações de trabalho que são próprias do período neoliberal no capitalismo, mas ao mesmo tempo está se aprofundando de uma maneira jamais vista através da reconfiguração capitalista que a gente está vivendo agora hoje. A flexibilização da produção chega a tal ponto que a gente está flexibilizando o próprio trabalho, né, então a gente não tem mais só uma produção sob demanda, a gente tem um emprego sob demanda, que é a questão da uberização através dos aplicativos, né, então se não houver demanda, não existe ocupação efetiva dessas trabalhadoras e trabalhadores nem na cadeia produtiva nem na cadeia de circulação de mercadorias. Ok, algumas das transformações que a gente está vivendo hoje, né, o que é mais comum se falar sobre elas é essa relação entre empresas transnacionais e cadeias globais de valor. Tem um livro bastante importante do John Smith, que foi traduzido recentemente para o português, que ele vai falar do imperialismo nos dias de hoje, né, e como esse imperialismo foi se reconfigurando, e vai dizer que a relação principal para a gente pensar a produção de valor e mais valor hoje em dia é a relação entre empresas transnacionais como contratadoras, embora possa ser em relações de assalariamento disfarçado, como por exemplo o uber, né, quem trabalha de uber aparece ali como MEI, né, aparece como microempreendedor, né, o que é um absurdo, porque na verdade é um assalariado disfarçado do uber, né, mas a relação principal, mesmo que seja disfarçada, é uma relação entre conglomerados transnacionais que controlam a produção de valor e mais valor, e trabalhadores assalariados que estão localizados principalmente nos países dependentes, né, então a gente tem uma relação aí que vai se reproduzir através principalmente dos diferenciais de produtividade, porque mesmo que não houvesse uma propriedade transnacional das empresas que produzem nos países dependentes, e há, e isso gera transferência de valor para os países centrais, né, através de todo o valor que é transferido intra-firma e através dessa remessa de lucro, através do sistema financeiro, enfim, há essa propriedade transnacional, mas mesmo que não houvesse, a gente tem índices de produtividade menores que fazem com que custe muito mais trabalho produzir alguma coisa num país dependente, né, a gente gasta muito mais trabalho para produzir, mas na hora de vender, isso que a gente produzir é uma mercadoria como qualquer outra, então a gente precisa vender no valor de troca que é determinado no mercado capitalista a partir da produção capitalista, né, nesse jogo entre produção e circulação, então a gente não consegue realizar tudo, todo o valor do que foi produzido aqui, a gente acaba transferindo valor para o centro. Quero frisar isso porque às vezes a gente pensa que então a solução é nacionalizar todas as transnacionais, né, mas mesmo dentro do capitalismo, e dentro do capitalismo isso não resolve o problema, porque a gente continua tendo os diferenciais de produtividade e continua tendo transferência de valor para fora. Mesmo que a gente estatize toda a produção industrial ou não industrial, mesmo que a gente estatize toda a produção num país dependente, ainda não resolve de vez o problema, né, a segunda tarefa é conseguir desmercantilizar a reprodução da vida, porque enquanto a gente estiver produzindo mercadorias com nível de produtividade mais baixo, a gente consegue, a gente continua transferindo valor para fora. Então, percebam que eu estou falando de uma divisão internacional do trabalho, que é tipo uma grande rede, né, com vários nós, né, dentro dessa grande rede e na qual cada região vai ocupar distintos papéis. A partir do pós-segunda guerra mundial vai surgir uma figura que não era tão comum antes, que é a empresa transnacional, ou seja, é a internacionalização de capital produtivo diretamente através da exportação de capital dessa maneira, né, filial e matriz. Então, a matriz abre várias filiais ao redor do mundo que vão produzir mercadorias finais em geral, né, já dentro dessa estrutura, porém com capital que provém da matriz e com lucros que vão voltar, em última análise, para a matriz, tá. Essa estrutura vai se complexificando cada vez mais ao ponto de que, hoje em dia, a gente tem pedaços diferentes de cada mercadoria sendo produzidos em regiões diferentes do mundo. Então, isso é o que a gente denomina como cadeias globais de valor. A maior parte das apreensões dessas cadeias globais de valor vem da economia burguesa, não tem uma apreensão marxista que vai realmente analisar como que é produzido e reproduzido o valor em cada mercadoria. Então, aqui tem um exemplo de um avião, eu vou tentar colocar maior para dar para todo mundo ver, né, o exemplo desse avião. Então, aí a gente pode ver as companhias que estão envolvidas na produção de cada pedacinho do avião, vejam que tá coloridinho e ali na legenda dá para a gente ver as companhias que estão envolvidas em cada pedacinho do avião, né. Então, por exemplo, aquele bico, né, do avião é produzido pela Spirit, enquanto que o rabinho é produzido pela Boeing, né. Olha que doideira, né. E a gente tem também coloridinha a parte do mundo, a região na qual é produzido cada uma dessas partes do avião, né. Então, isso compõe uma cadeia global de valor que é muito mais complexo do que a transnacionalização em si da maneira que ela começou. Então, a forma específica dessa reconfiguração capitalista que vai se expandir a partir principalmente da década de 90 e 2000, com base naquela revolução das tecnologias de informação da qual eu tinha falado, é o outsourcing, que não é mais matriz filial, é a terceirização de várias etapas do processo produtivo para outras empresas que estão sediadas em outros países. Às vezes, elas têm até uma relação de propriedade em toda uma teia de aranha da estrutura de propriedade com as transnacionais que controlam a gestão geral do processo. Às vezes, não. Tem um artigo que eu vou indicar para vocês também, é um artigo que está em inglês, mas dá para ver a imagem, como é que é, né, que mostra que a concentração de capital é tão grande que a gente tem um só nó, né, que congrega a maior parte do valor produzido no mundo, três quartos, se não me equivoco, na mão de um punhado de transnacionais. Se a gente for pensar em termos do comércio internacional, os dados, hoje em dia, mostram que as empresas transnacionais são responsáveis por cerca de dois terços do comércio mundial, né, esse dado é do Dixon, e tem um dado do Rodrigo Borges, que calculou que 42% do comércio gerado por empresas transnacionais é comércio intrafirma, então a gente não consegue nem ver esse comércio, que seria um comércio aí, de fato, filial matriz. Só que quando a gente está pensando na cadeia global de valor, é muito mais complexo, porque cada pedacinho é produzido em um lugar, e as empresas transnacionais sim controlam esse processo produtivo, mas isso vai deslocar a produção e apropriação de valor ao redor do mundo. Então, eu coloquei aqui um site da própria Fiesp, para a gente ver historicamente como que isso acontece, só para vocês terem uma ideia, né, que inicialmente vai se deslocalizar espacialmente o comércio entre as indústrias, né, o comércio de bens, de bens finais, né, aí depois a gente começa o comércio dentro da mesma indústria, né, de bens finais, então é o comércio entre matriz filial que nem aparece nas estatísticas. E aí isso vai começando a se dividir, se complexificar, e vai se transformando num comércio entre, entre a indústria, né, dentro de cada indústria, de insumos, partes e peças, que vai acabar levando a um comércio de todas as etapas do sistema produtivo, né, como mercadorias em si, e a mercantilização de todos os serviços que estão envolvidos nesse processo de produção e circulação de mercadorias, tá? Então, a gente poderia pensar que as cadeias globais de valor, elas têm, a pesquisa, o desenvolvimento, o design, a organização logística das compras, tudo isso como tarefas prévias à produção, tem o processo produtivo em si, e depois ainda tem toda a logística da circulação também dos produtos finais, o marketing, né, os serviços que estão envolvidos aí. O próprio processo produtivo em si é ultra deslocalizado, né, então isso daqui é uma fábrica na China, por exemplo, que me parece que essa daqui é uma indústria de produtos primários, né, acho que é frango que tá, que tá sendo picado e produzido aí. Então, a gente vê que tem uma estrutura especificamente fordista, né, se a gente for pensar no iPhone, por exemplo, o Instituto Tricontinental, no qual trabalha precisamente a Olivia, fez um estudo maravilhoso, que eu vou colocar aqui pra vocês, sobre o iPhone, que não é esse esquema de fábrica que a gente tá vendo, dissociado de uma divisão, né, aqui você tem uma produção em larga escala na fábrica, num esquema bem fordista, né, porém tá todo mundo produzindo a mesma coisa, né, todo mundo produzindo o mesmo frango. Isso vai se complexificar, e inclusive é um dos elementos centrais da economia chinesa, pra produção de outras mercadorias, então vamos ver um iPhone, por exemplo, se não me engano é o iPhone X, que eles se basearam na pesquisa, mas pode ser que seja outro, né. Então, o Instituto Tricontinental calculou a taxa de mais-valia envolvida na produção de um iPhone, tá, que seria de 2.500%, isso é muito mais do que aparece, por exemplo, no Capital, quando Marx vai dar exemplos de taxa de mais-valia de 100%. Não vamos entrar aqui nesse cálculo, o que eu quero mostrar pra vocês são as partes do iPhone, né, como são produzidas em lugares diferentes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, módulos de radiofrequência, né, produzidos por essa WIM Semiconductors, que é fabricante de módulos Avago e RF Micro Devices em Taiwan, pela Avago Technologies e Trequence Semiconductor nos Estados Unidos, pela Qualcomm nos Estados Unidos, pra conectividade LTE. Enfim, eles vão listando cada pedacinho do iPhone, né, onde ele é produzido. A fábrica mais famosa, hoje em dia, de produção, né, desse tipo de tecnologia é a Foxconn, que fica sediada na China, né, e são terríveis as condições de trabalho e tem a ver com o papel da China nesse aumento da produtividade, nessa reorganização da produção capitalista, tá. Então, aqui, a gente pode ver também pelo Instituto Tricontinental, né, em amarelinho tá o lucro da Apple, né, aqui as outras fatias que estão mais ou menos amarelas mostram lucros, né, que são apropriados em outros países, tá, então, lucros apropriados nos próprios Estados Unidos, mas não Apple, depois na União Europeia, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, e não identificados. Em cinza, a gente tem os custos, né, então, 22%, mais ou menos, de um iPhone corresponde ao custo com meios de produção, tá, com materiais com meios de produção. E uma somatória de 5,3% do que é o valor do meu iPhone, ou seja, só 5,3% corresponde ao pagamento da força de trabalho, tá, e a maior parte disso é, inclusive, o trabalho não chinês, porque os salários na China são muito baixos, né, então só 1,8% do valor final do iPhone corresponde ao pagamento de salários na China. Então, o que que a China tem aí nessa reconfiguração produtiva? Ela tem baixíssimos salários, né, mas ela tem também um monopólio sobre algumas tecnologias de comunicação, por exemplo, a aplicabilidade da tecnologia 5G e o quanto a Huawei tá na frente de outras companhias no mundo, isso é importante pra reorganização da linha produtiva, com maior automatização da linha produtiva, tá na China hoje. E os Estados Unidos sabem disso, né, e por isso o embargo comercial à Huawei ao redor do mundo e a dificuldade dos Estados Unidos de aceitarem essa implementação da tecnologia 5G, sobre qual eles não têm o maior controle, né, então a gente tem uma base tecnológica, né, que tem a ver com o 5G hoje em dia, e tem uma nova estrutura das relações de trabalho com a configuração das cadeias globais de valor, isso faz parte da reconfiguração produtiva, tá, quero encerrar com um último elemento, que é, na verdade é o penúltimo elemento, rapidamente, que é a dimensão de, das tecnologias de informação mesmo, quanto é monopolizado isso, né, quero só dar uns dados pra vocês, que hoje em dia a gente tem a maior parte das tecnologias de informação centralizadas na mão de poucas empresas, né, tem vários nomezinhos que se dá pra isso, Gafan, Natu, mas basicamente é Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix, né, e aí tem gente que coloca Airbnb, Tesla, Uber, e tem também algumas empresas chinesas, né, que tem aparecido com força, o Baidu, a Alibaba, a Tencent, a Xiaomi, né, Alibaba e a Tencent, por exemplo, estão entre as dez maiores do mundo em termos de valor, na Bolsa de Valores, tá, entre as empresas com capital aberto na Bolsa de Valores, então não é pouca coisa aí pra China. Aí, só pra gente ter uma ideia, o Google, por exemplo, ele, ele é responsável, né, pelo monopólio em vários tipos de tecnologia de informação que são necessárias à reestruturação do sistema produtivo, então, a gente sabe que é praticamente único em sistemas de buscas, né, no vídeo ele é responsável pela maior parte do streaming de vídeo, né, com YouTube, celulares, eles são responsáveis por 72% dos sistemas operacionais de celulares no mundo, através do Android, mapas é praticamente único também com Google Maps, e navegador é o navegador mais utilizado do mundo, que é o Chrome, né, então o Google é uma empresa extremamente monopolista e é um dos maiores conglomerados capitalistas do mundo. Facebook estava perigando e aí começou ali por volta de 2010 a comprar vários outros aplicativos, né, então comprou Instagram, comprou WhatsApp, tudo isso é do Facebook, né, além do Facebook Messenger, o Facebook hoje é responsável por 77% de todo o tráfego nas redes sociais, tá, tem 1,6 bilhão de usuários no Facebook, 1 bilhão no WhatsApp, 900 milhões no Messenger e 400 milhões no Instagram, então é também um enorme conglomerado de tecnologia informacional. A Amazon domina 74% do mercado de vendas. A Amazon aqui no Brasil funciona mais para comprar e vender livro, né, mas mundialmente é tipo um mercado livre, né, é compra e venda de qualquer coisa, então a Amazon é quem organiza toda essa estrutura logística da compra e venda no capitalismo contemporâneo, na prática. Eles têm também muita participação nas nuvens, né, de armazenamento de informação, que é fundamental, porque é o controle sobre a informação que é necessário ao processo produtivo, né, eles têm hoje cerca de 50% sozinho de todo o mercado de armazenagem, tá, e tem também em streaming ao vivo, né, eles dividem com a Netflix, eles competem por essa fatia de mercado, tá. Parece que a Amazon também é uma das líderes em inteligência artificial, né, então essa coisa de, que houve, né, o que a gente tá falando e ajuda, tipo, quando você fala, ok, Google, né, a Amazon é uma das lideranças nisso, tá, a Microsoft mantém a liderança em sistema operacional para computador e em software de produtividade. Ok, todas essas empresas, elas dependem necessariamente da força de trabalho barata e dependem de um tipo de relação de trabalho ultra flexível, né, que cada vez mais se aproxima desse trabalho da economia dos aplicativos e desse trabalho que eu tô chamando de trabalho sem emprego, que é a uberização, né, e eu acho que a gente não precisa ter bola de cristal para conseguir identificar que essa reconfiguração capitalista que já estava em curso, que caracteriza a própria reconfiguração que vai ser denominada de neoliberalismo como uma forma específica da reprodução capitalista a partir da década de 70 e vai se aprofundar a partir dessa crise de 2008, 2009, que tá se desdobrando até agora, com o aprofundamento da crise na atual pandemia mundial, essa reconfiguração se acelera, o que a gente pode esperar é um aumento gigantesco na concentração e centralização de capital e um aumento gigantesco no desemprego que vai levar a uma mudança nas relações de trabalho com a aceleração da uberização e da substituição do desemprego formal por esse subemprego, que a pessoa não tá oficialmente desempregada, porque, em tais, ela trabalha ali através de um aplicativo, né, mas ela, ela tem um subemprego, ela trabalha menos horas do que seria necessário para a reprodução da vida dela, ou trabalha uma jornada de trabalho de, né, milhares de horas sem conseguir uma remuneração suficiente para a própria reprodução da sua vida. Então, isso é a nova forma de trabalho, a nova relação de trabalho que faz parte da reconfiguração produtiva e é indissociável das cadeias globais de valor, que, por sua vez, provavelmente serão cada vez mais controladas a partir do monopólio desses sistemas de informação e da tecnologia que é necessária para uma progressiva automatização dos processos de trabalho e dos processos de produção. Estamos vivendo atualmente essa reconfiguração produtiva em todos os seus aspectos, ela é o mais essencial da reconfiguração capitalista que a gente está vivendo hoje e ela cria também as resistências a ela mesma, né, então vejamos aí o movimento de imigrantes nos Estados Unidos, vejamos o movimento negro, vejamos quanta resistência da classe trabalhadora tem, né, e estamos aí, estamos aí na resistência, seguindo a existir, mas é muito importante a gente ter clareza, né, da dimensão do processo que a gente está vivendo, não apenas como uma decisão política de um governo ou de outro, mas como uma mudança na própria forma da acumulação capitalista em si. É isso, até mais, tchau, tchau.